E aí Mano, os Preds to Fire Speed nesse jogo é podre. É ruim, mano, é ruim. É ruim. A arma demora muito pra... Nossa, cara! Eu tô jogando muito! Ah, mano, o cara nasceu isso das minhas costas, velho. Peguei, 10. Ava, a cara, ó a cara que pirou. Ele tá com o lado da direita da lá, velho. Hostile Recon, in the air! Spies in the sky! União de Cana Recon, fuel and ready! Double kill, triple kill! They're taking Charlie! Looking good for us! Don't let up! Charlie is overrun. Marked in hostile location. Securing Able. Blood, thirsty! We hold Able. Morri, Leon! Tava no 27, velho! Double kill! Triple kill! Burn them up! Hit the camera! O Losha, ele vai ficar mexendo. O Losha, ele vai ficar mexendo. Mataram os meus cachorros, mano. Caralho, os meninos nasceram ainda. Nossa, nasceu tudo em cima de mim ali, velho. Tá tudo lá nascer. Tem deấu com cuidado. Não temos de bl Poland aqui, na segurança. Tem de dos mais c JF's. Nossa, a Losha fez a certa. Lucha fez a certa nessa tipo de Duncan Melcon. They are taking Able. Moshing with Charlie. Double kill! Rep or kill! Mé�revé! Mano contra a conanter. Attu eu rasgando os caras. O SS saw cause cachorros, Ichifico Parker! M Children, the enemy mounted! Vámonos! 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 Próp hora 8! Em 30. Pegou Kill? Não! 30! 30 KIL Talk! Puxaram o cabo, puxaram o cabo, puxaram o cabo. O cara viu que... O coach da sala puxou o cabo. Toma, puxa então agora filho da puta. Mas acaba a partida? Acaba, acaba. Ah, véi. Primeira do dia, mano. eu acabei de pegar a dogma eu acho que o mundo é mole aqui da zarabia rapaziada eu não sei já tá doente já no jogo é louco eu tô na cura eu tô na curva de aprendizado ainda ver o louco já tem problema velho se louco alex é raque rapaziada é raque, raque das arabia rapaziada raque das arabia rapaziada pra denunciar e aí Legendas por TIAGO ANDERSON